salve salve galera tudo bem sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal galera hoje nós vamos fazer uma visitinha aí na loja mais conhecida do game né vocês estão ligados com a loja que eu tô falando né galera mas antes de começar aqui já se inscreve deixa like e compartilha o vídeo para ajudar lembrando aí quem for novo inscrito também deixe o sininho ativado eu tenho vídeos novos e dicas toda semana então galera o intuito desse vídeo aqui é tá mostrando para vocês né o que nós temos hoje disponível na loja do sarvon é fica como uma dica e também para você tá sempre observando essa loja de toda semana né que sempre tem item lá interessante e vale a pena tá comprando né é então como eu falei em tudo desse vídeo aí é tá mostrando para você se vale a pena ou não tá comprando e fica esse alerta também beleza então vamos lá então galera a loja do sarvon é que tá localizada em fóssida logo nesse ponto aqui ó próximo do ponto de encontro de anos ok galera lá na loja oico dos olímpios bom tá marcado aqui aliás aqui do lado nem precisava de marcar né vai dar uma conferida então galera só para mostrar para vocês os itens disponíveis dessa semana tá bom aí vocês verem se vale a pena tá comprando ou não tá é se vocês gostarem e derem para vocês usar na build vocês aí ou se não apenas veja aí o que temos disponível tá então galera alguns itens aqui eu já não tinha comprado tá que esse arco cinzento aqui é tem foco em dano de guerreiro tá tem um espaço aí para mais um entalhe também se você achar interessante vai abrir de guerreiro aí talvez pode ser que é o entalhe aí de alguma diferença também no arco tá tem também aqui é esse torço épico 50% de dano crítico para quem tá com build de assassino também parece ser bem interessante ainda tem mais um entalhe né e tem também esse tenente aqui e é 3% de armadura de navio 3% de resistência de fogo e 2% de restauração de energia afundar o navio e tem também aqui é essas pernas disponível aqui tá galera pernas lendária 25% de caçador 20% de dano com disparo carregado de arco e 20% de chance de crítico com habilidade de caçador ainda tem mais um espaço para mais um entalhe aí também galera custando aí 80 oricalcos né como eu falei galera vale a pena a pena tá juntando euricalco tá para você utilizar na loja né é galera a bota para mim não achei tão interessante não tá mas vamos aqui abrir um presente olímpico para nós vermos o que tem aqui disponível tá vou tá abrindo aqui com vocês custa apenas 20 oricalco tá bom botas de mercenário galera 100% de dano crítico com pouca vida 20% de chance de crítico com vida e mais espaço para no itália ali 20% de dano de guerreiro interessante até gostei viu galera galera não esqueça de deixar o like aí bom beleza então é só para vocês verem o que tem na loja aí é e para reforçar aqui galera vamos tá fazendo uma missão aqui também é eu falei um vídeo anterior aí para vocês tá é como ganhar o oricalco da forma bem fácil então vou tá fazendo essa missão aqui para a gente tá mostrando para vocês que realmente dá bastante oricalco tá são essas missões aqui todos marcados com esse símbolo aqui ó mesmo símbolo aí da loja do sargon tá bom então não tem erro só visitar aí o quad de mensagem né que espalhada aí todo o mapa e tá fazendo essas missões aí que são atualizados toda semana beleza não tá fazendo aqui galera só com o intuito de mostrar vocês aqui mesmo tá bom tá bem próximo aqui vamos fazer uma viagem rápida aqui galera galera não esqueça deixando o like tá e quem ainda não é inscrito no canal já aproveita tá se inscrevendo aí ative o sininho aqui sempre tem novidade e aguardar carregar aqui galerinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Beleza, vamos lá então Tá bem próximo aqui Galera, como eu falei, algumas missões são complexas, outras são bem mais simples, tá? Mas que valem muito a pena, tá? Geralmente dá muito XP aí, Drachmas e Oricálculos Você deixou um recado no quadro, o que aconteceu? Esses bandidos desgraçados roubaram meu papiro Você tem ideia do quanto é caro, Místius? Não posso comprar mais e os guardas não fazem nada quanto a esses malacques Então você quer que eu te dê Drachmas? Sim, qualquer Drachma que me der, ajuda Toma, pega isso Mais 26 mil de XP Tem mais missões ali, mas minha intenção era só essa mesmo, galera Só mostrar mesmo a novidade aí na loja, né? Que tem aí toda semana E reforçar a importância de estar fazendo essas missões Para estar ganhando aí muito Oricálculo, tá, galera? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixe seu like, tá? Ative o sininho aí caso você se inscrever Compartilhe esse vídeo para ajudar Lembrando aí que vai ter mais vídeos novos, tá? Vai ter live também aqui no canal Então eu conto muito com o seu apoio aí, valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto, galera Muito obrigado Valeu Até a próxima E fui! Tchau Tchau